Por favor, vamos falar sobre o exército. O exército brasileiro que paga bônus mesmo sem atingir metas. Imagina aí na sua empresa, você tem uma meta para cumprir, você não cumpre e recebe o bônus. E tenta esconder essa informação. Matheus Vargas conta na Folha que o exército pagou quase 5 milhões de reais neste ano em bônus por desempenho institucional que envolve, entre outros pontos, contribuir com o desenvolvimento sustentável e a paz social. E a paz social, tá? Mesmo com o desempenho abaixo do esperado, em 2022, para esse ponto, 86% alcançados, quando a meta era 100%. A força pagou gratificações entre 1.000, 5.600 para 1.903 servidores civis. O valor estava sob sigilo, foi liberado depois de determinação da Controladoria Geral da União e recurso apresentado pela Folha, impedido baseado na Lei de Acesso à Informação. Cote. Diego, mais grave do que pagar bônus por metas não alcançadas é não dar informações, esconder a informação. Isso é mais grave. E é sempre isso que acontece quando se envolve forças armadas. O exército é como se fosse um Estado autônomo dentro do Estado. Não deve satisfação a ninguém. Nós vimos, nos últimos anos, dezenas de licitações absurdas que foram feitas pelas Forças Armadas, muitas vezes envolvendo ex-membros das Forças Armadas, do outro lado do balcão, né? E nunca aconteceu nada. Não há notícia de punição de ninguém. Sabe? Vai para a Justiça Militar e lá... O que acontece? Nada. Então, eles não dão informação. Isso é o mais grave. A Folha descobriu isso e denunciou. E quantas outras coisas eles estão escondendo que a gente não sabe? Por acaso, é um órgão secreto do governo, no exército? Não tem que prestar contas à opinião pública, ao Congresso? É muito grave isso também. Aliás, nós só estamos falando de assuntos graves aqui hoje, pelo amor de Deus. Está pesado. Também que o Jabril chegou para tentar contar alguma coisa boa aí. Mas eu já antecipo que as pautas também não estão tão leves assim. Vamos falar sobre guerra, entre elas. Eu sei, eu sei. Israel, Argentina também pede guerra, mas aí por conta das medidas econômicas do Milley. Mas vamos falar sobre o exército um pouco mais, Isabela. Benefícios, mais benefícios. E tem toda essa questão da transparência. O jornal, a Folha teve que entrar com um pedido na Justiça para conseguir informações que teriam que ser liberadas já que foi um pedido e está baseado tudo na lei de acesso à informação. O Brasil tem uma legislação em relação à transparência e acesso à informação que é excelente. E o que acontece? O Exército Brasileiro vem emitindo informações desde que a gente sabe, ou para contar casos recentes, desde o 8 de janeiro. Ou seja, o Exército Brasileiro emitiu informações relacionadas até sobre o 8 de janeiro. De por que o Exército teria colocado determinados veículos na área perto do acampamento. Qual seria a atuação específica do Exército. E o Exército só presta informações quando é obrigado. E ainda assim, com muita, não com celeridade, a celeridade necessária que as questões merecem. Então, eu acho que para a questão específica, o mais grave, eu concordo com o Couto, o mais grave é a questão da informação. Que é você omitir questões que vão contra a lei de transparência, vão contra as questões sobre aquilo que é a coisa pública. Então, isso eu considero muito grave. Agora, a questão das remunerações em si, é um tema que eu acho que a gente precisa analisar. Porque, de fato, se a gente não tem transparência, nem nisso a gente consegue saber. Então, é até difícil a gente lidar com esses dados, saber se foi justo, se não foi, etc., quando a gente não tem os dados. Então, não é aleatório. É proposital que a gente não tenha esses dados. E isso é trágico, porque a gente não consegue cobrar, a gente não consegue avaliar. Isso é ruim para a sociedade como um todo. É isso aí.